a permissão para o uso de canabidiol em Teresina e também, mais importante, a disponibilização de medicamentos à base de canábis ativa e outras substâncias análogas para o tratamento de diversas doenças aqui na capital e disponibilização pela rede municipal de saúde. Então, elenque algumas doenças, por favor. A gente tem, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, glaucoma, depressão, são doenças que podem ser tratadas com o uso de medicamentos à base de canabidiol. Então, são medicamentos caros, medicação que custa aí algumas doses em torno de 300 mil reais, outros são mais baratos, 25 mil reais. Então, é um tratamento caro, mas que serve principalmente para aliviar dores no tratamento dessas doenças. E a vereadora colocou hoje em primeira votação e apesar de ter sido aprovado, tem o resultado do plenário, apesar de ter sido aprovado em primeira sessão, ele vai ter que ser reanalisado em uma segunda votação. Porém, o acordo, foram 15 votos de maioria, não houveram votos contrários, apesar da abstenção do vereador Levino de Jesus. Porém, a vereadora Graça Amorim, do Progressistas, ela apresentou um pedido de vista que vai ser analisado justamente nesse intertício entre a primeira e a segunda votação. Então, há um pedido de vista em voga para que seja analisado esse projeto. O que ela diz? Ela diz que esse projeto pode gerar despesa para o município de Teresina ter aí a fala dela explicando. Vamos lá. Eu quero ler o projeto de lei porque ele traz um dispositivo como... Um, é dizendo a importância, mas depois ela obriga o município a distribuir em todas as redes, em toda a rede municipal. Reconheço a importância da medicação, mas a gente aqui está preparando uma legislação e ela a gente tem que obedecer desde a Constituição Federal até a lei orgânica do município. Pode sim, mas eu vou ler porque alguns vereadores acham que não tem essa obrigatoriedade. É obrigando a prefeitura, é apenas tratando da matéria. Sendo assim, com certeza não vai merecer reparo. Agora, se for necessário, a gente pode sugerir em contato com a vereadora Azuila, que é a autora do projeto, e está dando sugestão para que ele não volte para esta casa com um veto super vetado. E a autora do projeto também falou. É, falou. O que me chamou a atenção, Amadeu, na fala da vereadora, porque é o seguinte, ela fala aí pelo Palácio da Cidade, defendendo os interesses do Executivo, para que não gere despesa. Agora, inclusive lá no placar, a gente vê que o próprio líder do prefeito, o vereador Antônio José Lira, votou a favor dessa matéria. Está ali, é o terceiro nome, ele votou sim para essa matéria, então por isso que eu trago na manchete, que é o líder do prefeito. Então, mesmo dentro da base, houve essa discussão e muitos vereadores que são da base do prefeito se manifestaram no plenário, se manifestaram após a sessão, porque já havia um consenso de que essa era uma matéria superada dentro da casa. A gente lembra que a vereadora Graça Morinha assumiu recentemente, pode até fazer certo sentido ela querer se aprofundar nessa matéria, mas de fato pegou todo mundo ali no plenário de surpresa. E a vereadora Azuila defendeu a matéria dela e ela até em dado momento falou ali em preconceito, né, ao uso do cannabis. Vamos lá. A Anvisa já aprovou, é uma medicação que é um caminho sem volta, como a gente costuma ouvir nas audiências que a gente participa. O que é mesmo é preconceito. Com certeza, preconceito, sim, preconceito. Esse projeto eu já venho colocando ele a todo ano e a cada ano que ele vem, eu acredito que ele está vindo com mais forças, né. E hoje no Brasil a gente já tem muito avanço sobre o uso da cannabis, né. A gente tem laboratório já autorizado, a gente tem plantação já autorizado pela Anvisa. Então a gente tem toda uma evolução em relação a essa medicação. Agora eu gostaria de ouvi-los, ouvi-las no caso, sobre... Ainda é polêmico isso, Sinti? Pois é. Ainda é polêmico. É, sinceramente, é uma coisa assim, é inacreditável a gente imaginar como é que não se vira essa página, né. É ciência, é saúde pública, já tem decisões no Supremo Tribunal Federal, já tem definição no governo federal, já tem Conselho Federal de Medicina. O que que ainda precisa para se tratar essa questão da cannabis da única e possível forma que ela pode e deve ser tratada, que é do âmbito, do ponto de vista da saúde pública. Eu realmente não consigo entender. Mas se bem que aprovaram o dia do REG, né, aí eu consigo entender muita coisa. A Kátia. Olha, a Sinti tocou num ponto aqui que eu quero, é esse ponto exatamente que eu quero ressaltar. Desde 2014, que existe esse debate, essa discussão no Brasil, ele foi provocado por um caso específico de Brasília, o casal com o filho que sofria com convulsões importou a medicação, a base de cannabis e percebeu, viu a melhora, foi para a justiça, brigou.